Na próxima semana acontece em Benevídeos, na região metropolitana de Belém, a Grande Mariápolis. Para que a gente possa entender o que é este evento, que é realizado pelo Movimento dos Focolares, a Lígia Nassar, que é do setor jovem desse movimento, está aqui ao nosso lado. Lígia, primeiro explica para a gente o que é o Movimento dos Focolares. Então, o Movimento dos Focolares, ele foi fundado por Chiara Lubbock, durante a Segunda Guerra Mundial. E quando Chiara foi para os refúgios, durante a Segunda Guerra, ela levou com ela somente o Evangelho. E a partir desse momento ela percebeu que aquilo era o único livro que importava na vida dela. Então, ela junto com as colegas começaram a viver o Evangelho. Então, a Mariápolis, ela vem dessa experiência delas. Então, a Mariápolis é como se fosse um mini laboratório, com troca de experiências, com atividades concretas, com palestras. Então, a partir desse momento se procura, digamos, se preparar para o cotidiano. É uma forma também de reunir todo o movimento, todos vocês participam desse evento? Sim, todos participam, de todas as idades. A Mariápolis, ela é destinada para pessoas a partir de 16 anos. Qual é o tema que vocês vão refletir esse ano? Como é que fica a programação? Então, esse ano o tema é a palavra que não morre. Então, vai ser abordado, todas as palestras e experiências vão ser focadas na palavra, para que justamente, como eu tinha dito, a gente se prepare para o mundo, né? Para a fraternidade universal, para viver o Evangelho no nosso cotidiano. Agora, é importante a gente ressaltar, quem quiser procurar as informações a respeito do movimento, está disponível na internet, em vários locais, mas a Mariápolis é fechada apenas para os membros, não é qualquer pessoa que pode participar? Não, qualquer pessoa está convidada a participar da Mariápolis. Ah, então esse evento, ele é aberto ao público, quem quiser conhecer o trabalho, pode participar. Sim, está pronto. Ela vai ocorrer no dia 28 de abril, até o dia 1º de maio, são quatro dias. Ok, lá no próprio Centro Mariápolis, que fica localizado em Benevides, aqui próximo a Belém. Obrigada, Lígia, pelas suas informações, a gente deseja um ótimo encontro para vocês. E o Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural, mas a gente volta já.